Olá de novo meus amigos, aqui é Cleron Andarilho, trazendo notícias que você não vai ver no site do Ovo Frito, entre outros. Esse aqui você até vê, mas não vai ver as informações que eu tenho, que eles vão esconder. Essa série do Acólito é feita pela Leslie Heidland, essa mulher aqui, né? Você tá vendo o jeitinho dela, já dá pra notar, né? Mas ela era essa aqui, isso aqui é ela antes, secretária desse cara aqui por vários anos. Sabe quem é esse cara? Harvey Weinstein. Sabe aquele cara que foi condenado a Hollywood por abusar de centenas de mulheres na indústria durante mais de 20 anos? É, e que também foi naquela ilha daquele cara lá, onde encontrava com crianças menores de idade, que revelou agora, que diziam que era conspiração. É, também, ela foi secretária dele durante anos, sabia de tudo. Tanto que quando ela foi contratada pra fazer Star Wars, olha, ela mudou totalmente e, né? Apagou 100 tweets envolvendo esse cara aqui, antes dele ser condenado. Ah, interessante, né? E ela tá aqui livrinha. E ele tá preso. Uh, é, então. Ela tá fazendo a série Acólito de Star Wars, que de acordo com ela é Frozen contra Kill Bill. Se você acha que teve uma ideia idiota, acredite que Hollywood vai ter uma ideia mais idiota ainda. Eu acho que eu vou fazer, então, uma nova série de Star Wars. Vai ser Branca de Neve contra Cthulhu. Meu Deus do céu. Aí tem mais notícias, né? Ah, Acólito vai... Vai ser contado na perspectiva dos bandidos, inspirado em filmes de artes marciais. É, como se isso já não tinha sido feito antes. Correto, né, amigo? Correto. Aqui. Mas aqui também já mostra a tendência dela. Star Wars. Acólito refletirá a própria identidade queer da showrunner. Quem é a showrunner? É a Leslie Hadland. Ela. Ela é queer. Ai, ai. Só pra você ver que em vários... Olha lá. Trailer, Star Wars, né? Do canal. Já tem 219 mil dislikes. Já. O único show de Star Wars que tem mais dislikes do que likes, né? Não é só aqui. Star Wars canal. Aqui era no comecinho. 167 mil. Star Wars UK, que é o Reino Unido. Quando começou já tava com 714. IGN. 12 mil. Já, pum. Já superou. Entertainment Tonight. 1.600 mil. 1.600 para 167 mil. Ninguém gosta desse show. Ninguém quer esse show. Outra coisa. Você percebeu? Ela já falou mal do criador. Acólito showrunner César Edland. Use Star Wars creator George Lucas. As example. Vou até traduzir pra você. Exemplo de misoginia do mito do autor. De acordo com ela, ele é misógino. George Lucas é misógino. Sem contar que a mulher dele ganhou o Oscar, viu? Pelo primeiro Star Wars... O Star Wars... É... O Império Contra-Ataca, tá? Marcia Lucas ganhou o Oscar. Por causa do Star Wars. E ele é misógino. Cada coisa, viu? Olha lá. Refletirá a própria identidade queer da showrunner. Aí você pergunta, como uma pessoa dessa que não tem experiência nenhuma conseguiu isso? Bem, peguei um emprestado um vídeo aqui e ela fala exatamente como ela conseguiu. De acordo com ela, ela conseguiu da mesma forma que o primeiro filme dela. Então, basicamente, ela disse que sabia o que fazer. O filme foi um flop. Ela mentiu. E pum. Né? Aconteceu isso. Bem. Entre as várias notícias aqui dos bandidos. Da refletirá a própria identidade dela. Ela explica porque que ela contratou um escritor que nunca assistiu Star Wars. Olha, toda notícia tá aqui que eu tenho certeza que você não vai ver no site do Ovo Frito. Tá vendo? Ou seja, imagina, contratar alguém que não conhece, provavelmente não gosta de Star Wars, pra escrever Star Wars. Falar mal do criador. Dizer que refletirá a própria identidade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ela não tem interesse de escrever ou fazer um show, ou fazer uma série sobre Star Wars. Ela tem interesse de falar dela. Ela tem interesse de falar dela. Porque são essas as desvantagens dos showrunners e escritores de hoje. Eles não querem criar histórias. Eles querem falar deles. Eles são egocêntricos. Entendeu? Só querem falar deles. E eu já falei sobre isso no meu vídeo sobre auto-inserção, self-insert nas histórias. É bom? Ela não tá escrevendo Star Wars. Ela tá usando a pena. Ela tá atacando. Sabe? Esparramando um pouquinho de Star Wars no meio ali pra falar a história dela. Com certeza que vai ter um self-insert dela ali. Do que a versão dela, a Mary Sue dela. Com certeza. Bem, eu estava certo de novo. Mais uma vez. Star Wars morreu. Disney matou ele. Então é melhor enterrar. E eles sabem que vai ser um fracasso. Mas eles vão insistir. Porque eles não estão por isso por causa do dinheiro. Eles estão isso por causa da... Agenda! O mais desinteressante é que ele falou que vai ver do ponto de vista dos vilões, né? E o engraçado é... Esse cara do God for Universe falou e eu retuitei e achei interessante o que ele falou. Jedi, derrotaram tantos sítios que eles se esconderam por quase mil anos, preservando a paz para a galáxia por tanto tempo. Palpatine, mal assume o controle, o império dura menos de 25 anos antes que os Jedi os destruam. Aí a gente fala que os Jedi falharam. Porque quando você quer postar que essa série do Acolho já estão falando nas notícias que vai falar que os Jedi eram os caras maus da história. É sempre assim, cara. É sempre assim. É a famosa subverter as expectativas feitas por uma criança. Isso aqui é escrita... Essa pessoa aqui, esse show, esse show é escrito por uma criança. É uma criança que escreveu essa porcaria de show. Entendeu? Qualquer brasileiro aqui, qualquer jogador, mestre de RPG do Brasil consegue escrever uma porcaria melhor do que essa aqui. Qualquer um. Qualquer um. Isso que eu estou falando sério. Porque ainda existe no Brasil, gente que escreve sem necessidade de colocar... Agenda! Bem, meus amigos, a gente se vê outro dia. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.